Vinho, vinho, por favor. O senhor só vai beber? Não vai comer arágua? Eu tenho um assado de carneiro que está delicioso. O senhor devia provar. Pois que seja, traga-me um assado também. Um assado. Olhem a música. Mas o que é isso? O que traz aí, Dibar? Vim lhe trazer pessoalmente o que pediu, majestade. Vejo um hebreu para o sacrifício. Já não era sem tempo, comandante. Enfim, vamos poder satisfazer o desejo de nossos deuses. Boa noite. É a sua primeira vez aqui? Nunca te vi? É. Hum, parece muito animado. Você já deixou vindo? Me deixe mais. Se é melhor assim, Melhor esse moço saber quem eu sou de verdade. Música! Uau! Finalmente a melhor dançarina de Jericó! A minha deusa, dance pra nossa. Música! 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 Comigo que eu lhe pagarei como rei Finalmente, uma vitória de Jericó sobre o Zebrão! Agora vamos conseguir fazer o nosso sacrifício? Nada mais vai nos ameaçar, meu rei Deixe-me ver a cara dessa ofiranda, vai! Levantem-no! Coloquem-no de pé! Pelo visto, o trajeto até Jericó foi bastante animado Mas acredito que mesmo com essa cara pavorosa Baal, Aserá e Mote vão ficar muito felizes com seu sangue Com certeza, meu esposo Agora os nossos deuses serão satisfeitos e a vitória será nossa Quando esse hebreu começar a sangrar e a morrer, a fome dos deuses será saciada Mas o que foi que esse porco imundo fez para chegar aqui nesse estado? Tentou fugir mais instante Tive que castigá-lo Muito bem, Timar, muito bem Eu não vou mais tolerar fugas Aqueles dois hebreus conseguiram fugir, mas isso não vai se repetir Agora vamos poupá-lo de castigos até amanhã Não podemos correr o risco de matar a nossa oferenda antes do sacrifício Afinal, isso é a nossa oferenda Ele e outro hebreu, majestade, capturamos dois O oficial Cadmus está trazendo o segundo prisioneiro Então serão duas oferendas de sangue hebreu? Nada poderia ser mais perfeito O sangue de uma criança nem se compara ao sangue do inimigo Vai ser um prazer fazer esse ritual Mal vejo a hora de começar Não terá que esperar muito, meu amor Amanhã mesmo os dois estarão nas garras dos nossos deuses Então sua sede de sangue será saciada A vitória será nossa Agora tirem essa oferenda horrorosa da minha frente Porque sua cara está me dando nojo Vai, meu povo, dance Dance, divirtam-se Vem aqui, minha predileta Você é o seu rei Gosta assim, gosta assim Calese, meu amor Não me abandone Vem aqui, venha, por favor Não me deixe aqui sozinho Dancem, cantem, bebam Brindem, porque hoje nós mostramos a nossa força aos hebreus Os deuses comemorem sua morada e nós celebramos aqui Viva Jericó! Viva Jericó! Viva Jericó! Viva Jericó! Viva o rei! Que sou eu! O que houve, filho? Tudo bem? Eu te pergunto, por que essa festa, pai? A empreitada do seu pai foi um sucesso Prendi dos hebreus e os arrastei a Jericó Rimarek e os deuses estão juntantes com a grande conquista do seu pai Não podia esperar outra coisa do senhor Então, homem, fique alegre e melhore essa cara Por você Seu pai conseguiu tirar de você o que eu pretendia Um belo sorriso A minha esposa é uma bela mulher Pode falar a verdade Linda e decidida calese Quando ela quer alguma coisa Nem a fúria dos deuses é capaz de impedi-la Temos sorte tê-la como nossa reine E você? Não vai falar nada Nem ao menos vai cumprimentar o seu pai por seu grande efeito Acabei de cumprimentar Nunca interrompa o seu rei Pai e filho Dois vasos que não parecem feitos no mesmo barro Um é leal Não hesitou em colocar a sua cabeça na boca do leão E o outro bem Você é jovem, Sandor Você é jovem ainda Mas o mínimo que você deveria ter feito Era ter acompanhado o velho Tibara em sua missão Aliás, por que mesmo que você não foi? Hã? Não se considera mais um filho de Jericó? Fui eu que não permiti, majestade Sandor não faz parte do exército de Jericó Até só de passagem Hã? Um visitante É um visitante vindo da longínqua Jerusalém Pra relaxar no meu palácio, no meu reino Sua Alteza, por favor Agora você também me interrompe, Tibar? Isso por acaso é algum mal de família? Preste atenção, rapaz Todo homem nascido em Jericó É um soldado do monarca de todos os tronos Esse é o mínimo que o seu rei espera e exige Que você sirva ao grande Marek Eu fui claro Tchau Tchau